Estamos aqui na Orientista do Royal Plaza Shopping para apresentarmos o curvímetro analógico Sendas, modelo LX3. Ele serve para você medir trajetórias curvas em um mapa ou carta topográfica. Agora eu vou mostrar para vocês como que você utilizaria. Você mediria, por exemplo, a extensão de um córrego, de uma cerca. Eu vou usar como, por exemplo, este pequeno córrego que tem aqui. Eu vou fazendo as curvas do córrego, ou de um rio, ou de uma estrada. E durante toda a sua extensão, por exemplo, e depois eu olharia a dimensão. Ele deu exatamente 9 centímetros. É claro que trata-se apenas de um caso de exemplo, mas, por exemplo, 9 centímetros de uma escala 1 para 10 mil seria o equivalente a 900 metros. Então, dessa forma, você conseguiria, mesmo com uma trajetória tortuosa, ter a dimensão, a trajetória, a extensão a ser percorrida, por exemplo. Por esse motivo que a gente tem grande demanda e recomenda bastante o curvímetro analógico. E se você, aqui na Orientista, a gente tem disponível também em caixa de 24 unidades. Então, você pode reunir o seu grupo e comprar em uma caixa e ganhar descontos. Na Orientista, a gente tem também toda a linha de artigos para orientação e esportes outdoor. Até a próxima!